Fazer uma partida aí do Paraíba e Tuca, é o primeiro torneio do Negão do Recanto 2, do Riacho Fundo 2, é o Negão do Recanto 2, primeiro torneio do Riacho Fundo 2, direto do Dallas Drinks Noc Bar, é Dallas Drinks Noc Bar, final aqui é a escada do Riacho Fundo 2, ficar bom, está animado, cheio de gente. É, saúde do Brasil, não é deação, é deação, é deação, é deação, é deação, é deação. E aí, tem que filmar acostado, tem que filmar acostado, vou já filmei, vou me revesar, não tem outro não, tá? Eu tornei, mas assim, não filmei, não filmei, não filmei, não filmei, não filmei, tipo ch preferences, se fazer algum lugar não é confiável, tá? Mais Clinton aí, não ele tem falar não, não. Então ele tem que fazer um homem ou não é confiável, né? laimer e civilização. Finalmente, primeiro, em relação a ação de uma group das pessoas, O que é isso? Mais uma partida? 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 Olha aí, eu tenho que ficar com o Pernambuco e a dozura. Só tem aquele buraquinho dele. Ele mudou dois anos. Depois eu vejo esse dia que ele estaria no outro lado. É só assim, ó. Lá acima dele. Lá acima dele.